Delira, torcedor! Este vídeo tem por objetivo discutir se o Marquinhos Santos deve ou não deve retornar para o Juventude. Queridos amigos e amigas, o Juventude está fora da Série C, tomou dois gols de cabeça, coisa que não vinha acontecendo no primeiro tempo contra o Náutico, depois reagiu, o Gilmar Dalpozo trouxe o Náutico para trás, o Juventude poderia até ter empatado o jogo e se classificado no tempo normal, perdeu nos pênaltis, encerrou a Série C, tomara que para sempre, foi uma boa temporada, o Juventude sai fortalecido do ano de 2019, de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Se está posto, não sei se o Juventude teria um outro futuro, provavelmente sim, seria diferente com o Marquinhos Santos traçando a estratégia para esse jogo, treinando o time na semana, talvez rendesse mais com o Renato Cajá que deixou claro não ter substituto no elenco do Juventude. Mas o nosso assunto neste vídeo, meus amigos, é a próxima temporada, que para mim tem que começar hoje, nesta segunda-feira, já tem que estar sendo gravado este vídeo. E o Juventude tem três objetivos para esta semana. 1. Definir a pré-temporada, com a sua programação, as suas datas, até no máximo na sexta-feira. 2. Definir quem renova desse elenco, quais os jogadores que interessam e quais são os jogadores que precisam passar no RH munidos de CTPS. 3. Começar as contratações. Exatamente, esse é um bom momento de mercado, porque jogadores que interessam para a Série B, jogadores que estão na Série A hoje, que são reservas que entram de vez em quando, que talvez não sejam os jogadores ideais para uma Série A, mas que para a Série B servem muito, esses jogadores já sabem que não vão renovar com o time que estão no ano que vem, já estão preocupados com o que fazer no ano que vem. É a hora do Juventude enviar um pré-contrato para esses jogadores, é a hora do Juventude começar a amarrar contrato com esses jogadores. Um outro mercado importante, Europa. Está começando a ficar frio na Europa, a gente sabe por experiência que no final do ano tem muito jogador bom daqui do Brasil que quer voltar para casa, está com saudade, não quer mais passar frio. É jogador para amarrar agora, para trazer na janela do final do ano. E aí eu pergunto, como o Juventude vai fazer todo esse planejamento sem o seu técnico no escritório? Vai ficar mandando WhatsApp de hora em hora, igual a Telecena, para o Marquinhos Santos lá na Chapecoense? Vai tirar o foco do Marquinhos Santos da Chapecoense? Que ele precisa, inclusive, pois tem uma missão para lá de difícil, que é evitar o rebaixamento da equipe catarinense? Não existe técnico de dois times, não é possível servir a dois senhores? E se o Juventude esperar até 15 de dezembro, que é a data marcada para a volta do Marquinhos Santos, vai perder muito tempo. O mercado do futebol é bem simples, ou você amarra os jogadores agora, ou você começa a entrar em leilão quando terminaram os campeonatos. Que aí é o momento que os times, de fato, vão começar a se armar para o ano que vem. Vão lembrar desses jogadores que agora ninguém lembra. Ou então você deixa para montar o time lá no final, depois que o mercado já fechou, aí você vai pegar o famoso refugio. Aquele jogador que ninguém mais quis, que sobrou aí no mercado. E aí o que acontece? A Juventude vai fazer o time que fez o Julinho Camargo, aqui baseado nos jogadores do Veranópolis. Todo mundo sabe no que vai dar, né? Então o que eu quero lhes dizer é que se fosse eu o dirigente do Juventude, demonstraria a maior gratidão possível nesse momento para o Marquinhos, que é liberá-lo para Chapecoense sem qualquer multa recisória. O Juventude não pode ficar refém de nenhum profissional, por melhor que seja. O Marquinhos é muito bom, está de parabéns, fez um excelente trabalho, merece estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas está na hora do Juventude começar o seu planejamento de 2020. Isso significa ter um técnico aqui, renovando, mandando embora, porque isso tudo é muito subjetivo. Um jogador que para mim serve, para você pode não servir. Um jogador que serve para o Marquinhos, para outro pode não servir. O Marquinhos deixou uma lista de renovações no Juventude? Ela foi feita antes do jogo contra o Náutico? Os dois zagueiros estão na lista? E esses gols de cabeça que o Juventude tomou contra o Náutico? Na Série B não pode. Mas eu quero saber a sua opinião. Marquinhos deve voltar ou deve permanecer na Chapecoense? deixe aqui no comentário, clique no sininho, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal. Tchau!